Eu acho que a CPI tem agido com muita seriedade. Acho que o presidente da CPI, o Aziz, eu acho que o relator da CPI, o Renan, acho que os membros da CPI estão agindo com muita seriedade. E você tem a parte das pessoas que defendem o governo que não sabem mais como defender o governo. Não tem mais argumento, porque quanto a fatos não há argumento. Ou seja, já está provada a quantidade de crimes que foi cometido nessa questão da vacina. Crimes que, na verdade, as pessoas precisam ser responsabilizadas por muitas mortes que aconteceram no Brasil. E eu espero que a CPI continue com a mesma seriedade, sabe, investigando todas as pessoas. Acho que a Suprema Corte precisaria dar uma garantia de que não pode haver um suporte para as pessoas que vão mentir na CPI. Não pode. Não pode um cidadão, em nome de se proteger, mentir para 213 milhões de brasileiros. Deixa eu chamar o Silvio Kachabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para conversar aqui um pouquinho com a gente, falar sobre as notícias do dia. Oi, Silvio, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita. E você, está bem? Tudo bem também, Silvio. Silvio, que personagem é esse reverendo Hamilton? Eu achei tão engraçado porque ele começou a ler ali a apresentação inicial e daí um dos senadores diz, mas quem é o reverendo? Não, não, é ele mesmo. Mas por que ele está lendo em terceira pessoa? Ninguém estava entendendo aquele texto que ele leu ali no começo. O reverendo, ele, de certa forma, intermediou a venda de vacinas com o Ministério da Saúde. Ele é o presidente dessa ONG, Sena, que é a Secretaria Nacional de Assistência Humanitária. Você logo faz uma conexão oficial com o governo, mas não, é só uma ONG mesmo, com esse nome de Secretaria Nacional. E ele não explica qual é a ligação e a relação dele com o Ministério da Saúde, porque ele conseguiu um caminho muito fácil para entrar ali no Ministério, mas parece que ele esconde esse nome de quem faz essa ponte, Ministério, ONG, com ele. Então, assim, os senadores estão apertando para ver se ele solta esse nome, mas ele não solta. E daí todo mundo se questiona, pô, você marcou uma reunião e mandou um e-mail marcando uma reunião ali no Ministério da Saúde e no mesmo dia, sem nenhuma resposta, você chega lá no Ministério da Saúde e é atendido? Como assim? Olha Pfizer novamente com 80 e-mails sem ser atendida. Então, é tudo muito estranho, é um personagem bizarro. Como você está acompanhando tudo isso? Olha, parece uma novela, né? Porque o Hamilton Gomes de Paula, antes de ser reverendo líder da Igreja Batista Ministério da Nova Vista, ele era cabo do Exército na década de 90. Então, ele virou reverendo depois, mas as relações que ele tem com o pessoal envolvido nessa trama de negociatas das vacinas vem da época em que ele era cabo do Exército. O Dominguete era cabo também, né? Quer dizer, aí nós temos vários coronéis envolvidos, né? Então, aliás, o Hamilton Gomes de Paula, que agora é reverendo, ele era do PSL e apoiou o Bolsonaro em 2018 nas eleições, né? Então, o que a gente vê aí é uma coisa muito curiosa, porque ele aparece, em alguns casos, como representando o Ministério nas negociações. Quem lhe deu competência para isso? E o que nós temos aí é uma mistura, que não tem nada de republicana nem de democrática, da Igreja com o Estado. Quer dizer, o que um reverendo está negociando vacinas em nome do poder público brasileiro e agora dizendo que está intermediando interesses? Quem o constituiu como intermediador? Então, é uma pontinha de uma situação que está envolvendo cada vez mais os militares, os militares e a corrupção. Porque o Dominguete também aparece aí, ele era cabo. Imagina, o Dominguete cuidava das guaritas em Belo Horizonte, né? E, de repente, ele vira um representante de uma empresa multinacional que quer vender vacinas no Brasil. Aliás, começa a surgir na imprensa também trocas de informações entre outros militares e o Ministério da Saúde e a própria Precisa, aquela empresa que está tentando fazer a negociata, semanas antes de começar a discussão da Govaxin. Então, é muito possível que também esteja sendo acertado, nesse período anterior, como é que vai se dar a aproximação para que se garanta a propina nessa venda das vacinas. Você também entende por aí por que o presidente da Pfizer, quando veio ao Brasil, tomou um chá de cadeira de mais de 10 horas e não foi recebido, porque não estava na jogada que estava sendo armada de uma negociata de um bilhão de reais às custas das vidas dos brasileiros. Então, o Hamilton Gomes de Paula, ele está muito comprometido e envolvido com essas questões. Ele pode, eventualmente, ser acusado de crime. E isto não está muito longe de acontecer. A CPI, aliás, está trazendo uma luz muito interessante em relações, vamos dizer assim, do Exército com a gestão pública. A gente está vendo uma incompetência generalizada dos oficiais que foram postos em cargos de comando no governo, em ministérios, que não sabem nada do que estão fazendo ali. E a gente está começando a ver também, quer dizer, uma situação em que, eu diria que, começa a haver uma disputa entre o centrão e os militares. Quem que vai ter uma fatia maior do governo? Quem que vai dar o tom das discussões? Então, o reverendo Hamilton vai, prestando esse depoimento hoje, vai trazer, de novo, a presença das negociatas, o uso de uma ONG que já ganhou licitações, aliás, sem licitação, no Ministério da Saúde, recebeu dinheiro e não entregou os produtos, e continua aí, sem que nada tenha acontecido com ele até o momento. É muito curioso isso, mas o que a gente está vendo é aparecer a corrupção num governo que se dizia contra a corrupção. Você citou esses dois grupos que entram em embate ali dentro do Ministério da Saúde, o centrão e os militares. a gente ainda não entende o reverendo de que lado ele está, se a ponte ali é por meio militar, você citou que ele foi cabo do exército, ou se é por parte do centrão, acho mais capaz de ser realmente do lado ali dos militares. Você acha alguma relação entre ele e alguém ali no Ministério da Saúde? Eu tenho a impressão, mas aí é a impressão, que ele não tem uma opção por estar do lado dos militares ou do lado do centrão, ele tem uma opção por estar envolvido na negociata, e aí a negociata envolve tanto um lado quanto o outro. Então, nós temos aí uma identidade de um grupo que se apoderou, vamos dizer assim, do governo, para fazer negociatas, para vender madeiras ilegais da Amazônia, para favorecer grilagem de terra, para vender sentenças judiciais, enfim, quer dizer, tem aí um mundo que a gente não vê, é o mundo da corrupção, é o mundo das coisas feitas no escuro, que a CPI está jogando alguma luz. Evidentemente, ela não está trazendo todas as questões, em pauta, ela não tem essa capacidade, mas ela está trazendo alguns elementos que poderiam, em outros países em que a democracia funciona, já ter afastado esse governo, o próprio presidente e muitos ministros, há muito tempo. Quer dizer, a situação não vai além, porque, de fato, quer dizer, no Congresso você também tem essa composição da corrupção e do poder econômico. Aliás, eu tenho para mim que não existe no capitalismo um país que não tenha corrupção, porque a corrupção, de fato, ela é promovida pelas empresas que querem ganhar facilidades ilegais, junto ao Congresso, junto ao sistema judiciário, e essas empresas nunca observaram as leis. Elas só observam as leis quando elas são constrangidas a isso, constrangidas pela lei, constrangidas pela fiscalização, constrangidas pelas multas. Então, é muito pequeno, vamos dizer assim, o alcance de uma análise que vai dizer que pessoa tal é corrupta. De fato, tem que dizer. Mas quem que deu os instrumentos para que essa pessoa atue no campo da negociação política promovendo a corrupção? Quem é que está financiando isso? Quem que está se beneficiando com isso? E nessas conversas você vai ver, quer dizer, agora, por exemplo, não se fala da privatização dos Correios que está sendo operada, está começando a funcionar. Os Correios são uma empresa pública lucrativa, acabou de soltar o seu balanço, é positivo, não há nenhum motivo especial para privatizar os Correios, se não repassar um organismo público lucrativo para setores empresariais que querem ganhar esse lucro em proveito próprio. Então, o mundo que nós estamos vivendo da política, num certo sentido, ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado quando houve financiamento eleitoral por parte das empresas, que montaram suas bancadas corporativas de interesses próprios, e foi sequestrado no sentido de que agora o governo de plantão, esse governo fascista, vamos chamar assim, quer dizer, ele está sistematicamente tentando destruir as instituições. Ora, é o Supremo Tribunal Federal, ora, é o Tribunal Superior Eleitoral, ora, é o Parlamento, quer dizer, é um combate à democracia, às instituições democráticas, não está sendo escondido isso, está sendo feito abertamente. O próprio Bolsonaro, na última fala dele, ele fala assim, este é o último aviso. Último por quê? Depois do último vem o quê? E é justamente essa questão, ele está favorecendo que as suas milícias digitais, por exemplo, agora ele fala, o Barroso não vale nada. Não tenha dúvidas que as milícias digitais bolsonaristas vão atacar o Barroso, vão dizer que ele não vale nada, vão inventar um monte de mentiras. E isso com o silêncio de autoridades que deveriam ter uma presença mais forte. O próprio Fux, como presidente do Supremo, faz uma fala macia, vamos chamar assim, de chamar atenção para o respeito às instituições democráticas. Então, nós temos um jogo de tensão aí que vai crescendo. Agosto pode ser um daqueles meses que, mesmo olhando a história passada do país, é aquele mês das complicações políticas. Nós podemos ter algum limite sendo rompido das institucionalidades nesse mês de agosto, porque a corda está ficando muito esticada. né?